Música Fazer a Poli falar frases bobas é divertido Ganhe um adesivo para cada 10 frases bobas que a Poli disser Aperte os quadrados para formar uma frase... Repete tudo o que ouve Peppa Pig é um sapo vermelho Peppa Pig é um sapo vermelho Peppa Pig é uma abóbora grande Peppa Pig é uma abóbora grande Peppa Pig é uma galinha feliz Peppa Pig é uma galinha feliz Peppa Pig é uma banana divertida Peppa Pig é uma banana Peppa Pig é uma parede Peppa Pig é uma córra Peppa Pig É uma maravilhosa Peppa Pig é uma